Olá pessoal, mais um vídeo para o canal. Hoje nós vamos trazer mais um vídeo sobre a soft start. A gente vai fazer mais um comando, mais um esquemazinho, está todo montado. Vou apresentar para vocês como é que está aí o nosso diagrama aí na lousa. A gente vai dar uma estudada, a gente vai pesquisar como é que funciona cada coisa aí. Então fica comigo aí até o final do vídeo. E não deixe de esquecer, de se inscrever e deixar o like, beleza? Então pessoal, está aí o nosso esquemazinho ilustrativo. Então aqui o que o fabricante já fez, o que ele está propondo para a gente. Aqui o neutro no A2 vem, ele vai descer aqui no 14, 23, que são aqueles velhos que eu já falei. E aqui no 24, ele sai para a bobina A2. Ele bobina A2 do K1 e K2, certo? Quando eu ligar aqui, eu vou habilitar na arcadazinha, né? D1, quando eu habilitar D1, aí a sofre vai entender que eu tenho que fechar R1. Quando eu habilitar D3, ela vai entender que tem que fechar R2. Então ela é 2, certo? Aí vem daqui, a fase de A1, vem daqui. Se eu quiser, posso colocar um juntorzinho aqui, para ver a segurança. Se eu quiser, posso fazer isso. Jogar R2, então... E aqui é o nosso motor. Repare bem que... Quando a gente faz essa comutação de reversão, né? Porque aqui é uma reversão aqui, né? Reversão... Agora eu vou colocar na fase bem aqui, ó. Aqui é a primeira fase, a primeira... Primeiro com o terceiro, segundo com o segundo, terceiro com o primeiro. Aí aqui, ó. Já está o primeiro. O primeiro aqui com o primeiro aqui, ó. Aí já está aqui, ó. O segundo com o segundo, e aqui o segundo com o terceiro. Então a fase está invertida aqui, ó. Aí o que é que vai... O que é que o fabricante sugere, né? Ele sugere que a gente tenha um IHM, né? Aqui lá no alto, né? Cadê? E aqui... Ó. Para fazer a programação dos parâmetros citados acima, né? É necessário os de um IHM e... Foi de HM, né? Certo? Então pra que esse HM? Pra que a gente possa entrar dentro do balanque da sorte, né? Porque não dá pra fazer piratipo suíte. A gente fez alguns contratos piratipo suíte, mas são poucos, né? Então ele pede que o P... 2x e 20... Seja igual a 1. Esse aqui é... Esse aqui é com o ângulo remoto. Ele quer que o P... 130... Seja igual também. Vamos aproveitar o óculos dizendo que é cada coisa aí. Aqui é o do balanque. Então ele parou pra ficar separado. Desistindo. Então, tem. Depois a gente diz referente à seleção de comando de situação remota, né? Aí, esse 1 é via bordo, né? Não vai ser via... Cotoeiro... É... Frontal, né? Remoto. Off dele... Tá querendo dizer isso aqui, ó. E o P... 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 263, né? Esse P... P... 263... Isso se refere a gente a D1, né? P... P... Diz que é P... P... 263... Se é D1, então é start-stop dois fios, né? Start-stop dois fios, né? D1... Qualquer momento você vai apertar o botão lá. O meio que eu não faço a programação que vai entrar, porque ele já tá programado pra isso. E o P... 2... P... P... D5... P... A D1... P... P... D2... A D2... É... P... 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 D2... 277 igual a 4 Porque esse aqui é 277 Acabei esquecendo, é sentido de giro, cara Por último, 277 E lá, 4 também, sentido de giro Na próxima, certo? Beleza? Aí os palmitos vão usar E esses são os palmitos que estão pedindo Então, a gente vai ter que botar Esses palmitos aqui, lá, lá, lá Para o software da arte Vou fazer todo mundo junto Vai ter que, como está aqui, certo? Mas antes Antes A gente vai usar espálido aqui também Beleza Eu falo, eu falo desde o começo do vídeo Sobre espálido Esses palmitos aqui Esses palmitos aqui, ó Tem dois palmitos Faz com que a gente possa ter acesso aos outros palmitos Que é o P00000 Que é igual assim Quando você põe P00000 igual assim Você pode notificar qualquer valor desse vídeo O outro é P219 Então a opção 0, 1, 2, 0 É pelo triponte Você tem o que não vou falar Triponte E HEM E HEM E HEM E HEM do ponte Certo? Aqui Pronto? Esse aqui eu falei Então a gente vai agora Lá Para o nosso O nosso 4A A gente faz essa montagem lá Eu queria até falar outra coisa aqui O meu motor lá O meu motor Ele é menor Muito menor do que a só em taxa A só em taxa lá Eu tenho que dar bastante para 17 opetes E o meu motor de mar Ele só é 12 opetes Certo? Então se eu for ligar A só em taxa Com a programação Que já vem nela Ele vai dar um erro aqui Certo? Vai dar um erro Então o que a gente tem que fazer Ou via triponte Ou via IHEM Então Vamos ver aqui Ajusta Então corrente De ajuste Vou falar assim Certo? É igual A corrente do motor É dividido pela corrente da solta A receitada da 7 Certo? Quando eu divido esse valor aqui Ele vai dar o valor em porcentagem Lá na Na frente do painelar Lá vai ter os de ponte Eu posso fazer esse artista aqui Aqui é o ponte Lá no P219 Tem que dar zero Para eu fazer esse artista De ponte De ponte Isso aí foi igual a 1 Fácil pela IHI Tem que rolar Lá na tela No P Se não me ligar Lá no P400 e 1 Lá no P400 e 1 Tem que rolar a bola A ponte A conceitagem que O resultado que tem aqui Isso aqui deu Ponte a ponte Lá no P400 Lá no P400 Lá no P400 Isso aí tem que ver O que o calor vai vir lá Se dá 20 Manda 20 Entendeu? Então agora nós vamos pra lá A gente vai Dando essa ligação Lá Eu vou mostrar pra você Na prática Se acompanhe Então pessoal Tá aqui a nossa Software de teste Certo? Ele tá alimentado Esse disjuntor Ele tá alimentando Aqui em cima Desses dois contactor Né? Aí aqui Tá feito aquele Aquela ligação Que tá mostrando lá E aqui embaixo também Certo? Tudo que tá aqui É o que tá lá Naquele desenho Que eu acabei de mostrar E aqui tá A nossa seletora Ó Pra um lado Gira pra esquerda Para E gira pro outro lado Né? Então já tá tudo feito aí Ó Aí o que a gente vai fazer Né? Já ligou aqui Vamos ligar aqui A Software A gente vai tirar Essa tampazinha aqui Né? Colocar E colocar E colocar O nosso IHM Então pessoal Com a chave de fenda Eu vou aqui Ó Tiro essa tampa E vou colocar aqui Então Eu vou aqui Ó P00 Vou mostrar pra vocês Ó Tem que dar acesso Aos outros parâmetros É Certo? Aqui Eu já posso Mudar qualquer parâmetro Né? Aí Vamos lá pro P219 Que eu já falei Passou Eu vou colocar Um Vou colocar um Né? Olha Tá acontecendo Não tô deixando Não tô deixando Né? Será que Eu consegui gravar Lá Lá Tem que botar A5 Lá Então vamos Ó Ele pede P220 Igual a 1 Né? Presta atenção Aqui Assim que eu botar 1 Aqui Essa luzinha Aqui vai acender Que significa Que ela tá Em Em Remoto Né? Vou acessar agora Gravou Né? Se for vermelhinha Aí Ó Se for vermelhinha Né? E o P230 Né? Que ele pediu Também Lá Acho que já tá E o P263 Ele pede 1 Já tá 264 Não precisa E o P265 Ele pede 4 Tá 6 Eu vou botar 4 Certo? 4 E o Né? E O 77 Também Ele pede 4 Né? O 78 Pede 4 Pede 4 Certo? Pronto Nesse Modo Aí Nesse Modo Aí Já é Pra minha Software Já Funcionar Né? Certo? Aí Vou fazer Uma alteração Zinha Aqui Ó O P401 Que é O do Meu Motor Como eu lhe falei Meu motorzinho Pequeninho P401 Ó Tá 100% Ó 100% É pra 17 Amperes O meu Motor É Pequeno Né? Vou Baixar No máximo Que der 30% Né? Aí 40% 30% De 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 17 Vai dar Um pouco Mais De 2 Amperes Né? Será Que ainda vai dar falha? Então Vamos voltar Aqui Ó Vou Voltar Voltar O P002 Aqui Pronto P002 Aí Pronto Aqui A Frequência Velocidade Então Bora Partir Aqui Ó O Contactor Entrou Mas Ele tem Uma falha De Isso Ali Ó Tem Uma falha De É Sequência De Fase Pessoal Então O que Nós Temos Que Fazer Aqui Ó A gente Vamos Ter Que Inverter Essa Fase Aqui Né? Ou Não Ou Então Nós Temos Que Aliás Não Adianta Nem Inverter Aqui Não Porque Como É Como É É Sentir Diferente De Rotação Então Ele vai Sempre Estar Mudando As Fases Então A gente Vai Ter Que Lá No Parâmetro Vou Resetar Aqui Ó A gente Vai Ter Que Lá No P400 Vê Se Saiu Não Saiu Lá No P 610 610 Ó Não Não É 610 Não É 600 610 610 610 610 610 É isso aqui A sequência de fase Eu boto para zero Vou anular ele aqui Certo? Agora vamos Vamos ligar Vou botar por dois Vou ligar aqui A pontueira Partiu Mas deu fase norte Fase norte Aí pessoal Interessante porque Lá em fase norte Tem assim Falta de fase Ou subcorrente Lá Nesse Aqui Ele não tem Como eu Eliminar isso aqui Entendeu? Então o que eu vou fazer O que eu vou fazer Aqui Eu vou pegar o P219 Vou botar para zero Certo? Ele está via triponte Certo? E vou pegar aqui E vou cancelar isso aqui A ver se vai funcionar Então aqui Lá onde tem fase norte Eu vou lá e Desligo ele Desligo Também a sequência de fase Pronto Desligado Então vamos lá Vou ligar a chave Aqui agora Mas que agora Funcionou Vou botar lá Dois Tá Três 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 Não sei o que Esse P Vezes Dois Aí É Corrente do motor Em porcentagem Três Três Porcentagem Para capacitar Aqui Esse P03 Aqui É o valor real Da corrida do motor Tá 1,3A Muito baixo Muito baixo mesmo Então aqui Nos motores girando A soft Já está no sentido Agora eu vou desligar aqui Parou Agora vamos Vamos ligar para o outro lado Agora Deixa acontecer alguma coisa Hein gente Ele não partiu Mas aqui está aceso Deixa eu ver se dá para mostrar Para vocês Está vendo aí Está aceso Significa que ele Habilitou Eu vou desligar aqui Na botoeira Eu vou apagar O LED Presta atenção aqui Aqui é o sentido De giro Quando eu aperto Para lá Apaga Apaga aqui em cima E acende Quer dizer Está chegando O comando aqui Mas a soft Não está partindo O que será que está acontecendo O outro lado Ele vai normal Legal né Ó Do lado vai legal Mas o outro não vai Vai só habilitar Aqui Não partiu Não partiu Não partiu Não partiu Não sei o que aconteceu A gente colocou Todos os parados Que o parâmetro Exigiu Não está partindo A questão é Não está partindo E o que é que Não fazer Né Pessoal Estou muito triste Muito triste mesmo Não sei o que houve aí É Não consigo partir Só No outro sentido Né Mas Eu vou ter que dar uma estudada E voltar para o outro vídeo Né Isso depois Porque eu vou fazer O meu jeito Né Vou fazer o meu jeito De partir Vai direita E vai esquerda Né Vou trazer E vou dar uma E vou dar uma opção Na lá D2 De fazer um reset Sim Né A gente fica apertando Aqui na frente Aí vai que você não tem Um IH aí Porque você vai ficar Resetando A soft start Né Então Gente Muito obrigado aí Por ter assistido Se gostou Deixa um like Pelo menos a gente viu Pelo menos a gente partiu De um jeito Partiu de um jeito Mas Vai dar certo Vou fazer Partiu De dois sentidos Você vai ver Valeu gente Olá pessoal Tudo bem com vocês Vamos continuar Com a nossa soft start Pessoal Recentemente Eu fiz um vídeo Aqui Que a gente Está fazendo Aqui Acompanhando Esses diagramas Aqui Né Então já fiz Quatro diagramas Tens Fiz Fiz o primeiro Segundo Terceiro Esse terceiro Aqui É sobre Mudança De sentido De giro Acionamento Sugetivo Com comando Ou entrada Digitais E troca De sentido De giro Eu fiz esse Comando aqui Pessoal E naquele momento Eu tive uma decepção Não deu certo Assista aí o vídeo Para você ver Como é que foi Pessoal Estou muito triste Muito triste De ver Não sei o que houve Aí Não consigo partir Só Deu Sentido Mais Então pessoal Aí eu disse Que eu ia Estudar Para a gente Buscar essa solução Realmente eu consegui Hoje a gente Vai fazer A nossa reversão A gente vai fazer A nossa reversão O desenho Já está todo Esquematizado Ali na louça Eu vou passar Agora para vocês Lá Como é que Está feito E onde foi O ponto que eu errei Vou mostrar Para vocês Agora Então fica comigo Até o final Do vídeo Se inscreve Compartilha Me ajuda A crescer Então pessoal Está aí O nosso Nosso esquema Esquema Elétrico Da soft Da SSW07 É o mesmo Que está No manual Do Do Fabricante Algumas mudanças Aí é só Na questão De Das 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 Entradas Né Então O que vai mudar Aqui no desenho Que está aqui No manual Fabricante É só A posição Aqui das Entradas E a limitação Então Isso aqui Eu dispense A apresentação Porque já fiz Várias vezes Aí Eu fiz Três vídeos Sobre Essa parte De Troca De sentido De gíria De sentido De fase Então Aqui Eu ia fazer A Famosa Regressão Aí aqui Da Dentro aqui Os pinos 14 23 Eu vi Uma A2 Eu vi Um dedo Aí aqui Lá do 3 Eu vou Para a bobina De A2 E aqui Do 24 Vou para a bobina De A2 E aqui Eu pego Vou pegar Uma fase Né Dessa fase Aqui Eu tenho Um disjuntorzinho Para ligar Ele ligado Para proteger A fonte Da minha Softstart Aí aqui É como se Desse um Portar aqui Para cá Pessoal Ele para cá O fácil Também Entra aqui A fase Certo Aí nessa fase Eu vou ter Um botão Na D1 Um botão Na D3 Pessoal Eu vou destacar Aqui O que Que não deu certo Na primeira vez Que eu fiz O vídeo Porque Esse botão Zinho aqui Ele tem que ser Fixo Né Eu tenho que Girar E segurar Ele tem que ser Fixo Né Aí O que foi que eu fiz Eu botei Um fixo E botei Um pulsar Isso aqui É pulsar É só Para a gente Fazer O nosso Técnico Por que Que eu descobri Isso aqui Eu estava Lendo aqui A legenda Eu vou Lendo aqui A legenda Aqui Aqui na página 133 Aí eu desenho É esse aqui Né Fazer atenção Aqui Esse desenho Aqui Né Ó Olha esse desenho Aqui Dessa botoeira Que Está totalmente Desatualizado Esse esquema Né E olha Para cá Aí quando eu Leio aqui Chave Nia Com retenção Quer dizer O que Quando eu girar Vai ficar fechado Direto Né Aí vai habilitar E é só Os traços Aí eu Eu fui De curiosidade Apertei Deixei esse fixo E apertei esse Quando eu apertei Esse aqui Né Aí foi A D3 Acionou O O K2 Então Puxa vida Aí eu pensei Eu preciso manter A D1 Fechado Para eu poder Fazer o comando Na D3 O erro Estava aqui Aqui tem que Estar fechado Né Para habilitar Aqui E aqui Faço o comando Por aqui Então Vamos ver isso Aí na prática Vê pessoal Então Dá mais uma olhada Aí no Diagrama Então pessoal Ligando aqui A nossa Soft start Né A gente vai Colocar aqueles Parâmetros Que ele é terminado Pelo fabricante Né Vamos lá Ele pede Que A gente vai Botar aqui Primeiro Vamos botar A senha Aqui É 5 Para liberar Os parâmetros Vamos lá Para o P220 O P220 É 1 O P230 Vai ser 1 Já está em 30 O P260 Vai ser 1 O P260 A gente vai Deixar Como está O P260 Vamos botar 4 E o P270 Vamos colocar 4 Que é sentido De giro 4 E o P270 E o P780 Também Vamos botar 4 Esses são os parâmetros Que o fabricante pediu Lá E agora A gente vai partir Vamos partir Então A gente volta Aqui Aqui A gente volta Ele aqui A corrente A corrente Então O que é que Vamos fazer Aqui Vamos partir Aqui Então A gente vai partir Ele aqui Ele aqui Está no sentido Aí Só que está Se habilitou Eu vou desabilitar Ele aqui Ele aqui Está no sentido Horário Agora O que é que Eu vou fazer Pessoal Aqui Eu vou Ligar De novo Aqui Entrou Esse Tactou O trator Esse Agora Eu vou Segurar Aqui Quando eu Segurar Aqui Ele vai Fazer A mudança De giro Segurei Ele vai Parar Agora Retornou Já Retornou Aí Já Viu Aí Você Observa Aqui Quando eu Aperto Lá Quando eu Aperta Lá Vai Fazer O sentido De giro Vai Apagar Esse Verde E vai Ligar O vermelho Deixa eu Apagar Essa vez Aqui Está Verde Atrapalhar O verde E entrar O vermelho Olha Já mudou O set De giro Já entrou Outro O contactou Então pessoal O problema Estava só Aqui Mim Esse Botão Aqui Olha Esse botão Aqui Tem que Ser Fixo A entrada De um Tem que Ficar Fixa Vai Parar De novo Trouxo Eu vou Tirar Vai Parar De novo Aí Vou Deligar Aqui Parou Tudo Beleza Tudo Funcionou Legal Se Vocês Gostaram Deixe Deixe Então Gostei Para Mim Esquimazinha Nos Painel Nossa Software Lembrando Que tem que ter A IHM Para fazer Essa reversão Eu fiz Um vídeo Passado Fazendo A reversão Sem O uso Dessa IHM Só Através Da Entrada D1 E Usei A D2 Como Reset Então Pessoal Vocês viram Aí A gente Conseguiu Graças a Deus Eu não Deixei Você Na Mão Eu Disse Que Eu Ia Estudar Eu Ia Trazer Esse Comando Funcionando O Próximo Vídeo A gente Pode Até Aproveitar Isso Aí E Já Usar Um Comando Automático Já Imaginou Que Você Tem Uma Máquina Que 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 Ela Faça Essa Reversão Tipo Caso Uma Máquina Industrial Hora Gira Para Um Lado Outra Gira Para Outra Então A gente Vem Vai Faltar Isso Com Esse Desafio Aí Vamos Deixar Esse Sistema Automático Sem Precisar Apertar O Botão Então Pessoal Até Mais Deixa Um Like Se Pessoal